O Iê! Olá, meus amores do sexto ano. Hoje vamos ter aula de Roma. Vamos entrar no maravilhoso mundo de Roma. Calma, ainda não é um Império Romano, já tem o que vocês pensaram. Vamos primeiro estudar as origens de Roma e a República Romana, tá bem? Até a República Romana passando para uma boa monarquia. Gente, Roma surge aqui na Península Itálica, que hoje é a Itália, a botinha da Itália chutando aqui a Sicília. A ocupação dessa região é desde o período Paleolítico e aí vão chegando povos indo-europeus, como os povos latinos, vai dar origem à nossa língua, o português, mas também sabinos, úmbrios, vários povos vão ocupar essa região, além desses italiotas, daí o nome Itália, desses povos, outros como os etruscos, celtas, cartagineses, tá bem? Lá da ilha de Cartago, que era da Fenícia. E aí a gente tem dois mitos. Um mito, que é um mito de fundação, que seria por Rômulo e Remo, que seriam netos descendentes de um último sobrevivente da Guerra de Troia, que teria sido abandonado numa cesta num rio e teria sido pego por uma loba que os criou e os amamentou, depois por filho de um fazendeiro. O Rômulo mata o irmão Remo e funda a cidade de Roma, onde a gente já viu o irmão matar irmão, justamente Caim e Abel. Já nas evidências históricas, é o mito, porque crianças que foram amamentadas por loba ficam em mitologias fundadoras. Nós, historiadores, acreditamos justamente nos fatos históricos, que são esses povos latinos que vieram e foram se organizando na região do Lácio, que é justamente a parte central da Península Itálica. E aí, lá forma-se o povo latino. Povo latino que vai de um encontro cultural também desses povos indoeuropeus, então de regiões da Índia e Europa Oriental, que habitavam nessa região. Então, mais um mapinha aqui, bacana, para a gente ver gregos, umbros, diferenças de povos. Gente, os etruscos, não temos muita certeza quem eles eram. Por que eu estou destacando esse povo? Porque é um povo que veio da Ásia Menor, ele vai se destacar na Ásia Menor, não tenho certeza se é de lá que eles vêm ou não, mas eles vão começar a se espalhar pela região em cidades e estados. E esses eutruscos, eles eram grandes navegadores, isso a gente sabe. E eles vão dominar e vão ajudar a fundar Roma. Olha só, a periodização, a gente estuda Roma dividido pelos governos políticos. Primeiro, monarquia, depois república, depois império. Hoje a gente vai falar monarquia, república, depois a gente vai continuar república com expansão territorial e crise republicana, a gente vai ver o início de república hoje, e depois vamos estudar o império, o grande império romano. Período monárquico, então. Foram sete reis no total, essas ilustrações aqui. Os quatro primeiros reis foram de origem latina e os três últimos etruscos. Os reis tinham muito poder, mas não era um poder ilimitado. Eles decidiam administração, política, jurídico, religioso, tudo que um rei poderia intervir. Mas tinha outras instituições que controlavam o poder desse rei. Por exemplo, o Senado. O Senado era composto por patrícios, chefe dos patrícios. A gente vai ver quem são os patrícios, que é a elite em Roma. Ele, essa elite romana que escolhia o rei. O rei não era por hereditariedade, por dinastia. Por isso que os quatro primeiros são latinos e os outros três são etruscos. Além disso, você tem a Assembleia Curiata, a Assembleia que é o quê? Reunião, composta por soldados com mais de 45 anos, que nessa época era idoso, hoje em dia não é, mas nessa época as pessoas não viviam muito, como a gente já sabe, e eles aprovavam as leis. Já as cúrias tratavam das regiões públicas, tanto administrativas quanto religiosas. Então, o rei tinha muito poder? Tinha, mas tinha o Senado que o elegia, tinha a Assembleia que tomava e aprovava as decisões e questões públicas, obras públicas, municípios, etc. Era quem? As cúrias. Aqui um exemplo do nosso Senado romano, só com patrícios, só com elite. Gente, no início, a organização social era feita por parte, por clãs. Clãs que eram grupos familiares, que tinham escravos, clientes, já vamos ver quem é esse pessoal, animais, enfim, grupos em torno de algumas famílias. Quem liderava essas famílias era o chamado do paterfamília, é quem liderava o seu clã, a sua família. E, quando tinham, então, várias famílias eram os gênios. Clã, unidade familiar. Quem chefia essa unidade familiar? O paterfamília. E quem chefia e o conjunto desses clãs? Os gênios. Está bem? Os mais ricos e os grandes proprietários eram os patrícios. Eles eram considerados quem era cidadão. Então, vamos lá. Organização social de Roma. E isso vai ficar durante todo o período. Não é só a monarquia. Se forma aqui na monarquia. Os patrícios eram esses membros da aristocracia, grandes proprietários de terra e de gado. Eles poderiam ter cargos políticos, eles poderiam comandar e lutar no exército também, porque eles tinham um poder que era transmitido de pai para filho. Já os clientes, eles eram pessoas com ligação direta aos patrícios. Eles trocavam serviços, os seus serviços, por terras. Então, eles poderiam ser pobres, escravos que já estavam libertos, filhos ilegítimos desses patrícios. Enfim, eles viviam dependendo dos patrícios, dos clientes. E, do outro lado, você tem os plebeus. Os plebeus eram os camponeses, os artesãos, os pequenos proprietários, alguns até médios proprietários, mas eles não eram considerados cidadãos, eles não podiam atuar na política durante esse período monárquico, e eles pagavam imposto. Patrício não paga imposto. Rico não paga imposto. E os escravizados, como a gente viu, modelo da antiguidade, por dívida, decisão judicial, ou conquista de guerra. Então, aqui, nossa famosa pirâmide social, para vocês verem o tamanho. E aí, olha só, observem que essa pirâmide social, ela é diferente da que a gente tem visto. Os patrícios, poucos, a elite. Aqui, os clientes, que são esses dependentes dos patrícios, mas a maior parte da população, ela não é de escravo, em Roma. Ela é de plebeus. Esses pequenos e médios proprietários de terras de gado, camponeses, que não têm direitos políticos, mas que têm direitos a pagar impostos, deveres. Como acaba a monarquia, pessoal? A monarquia acaba quando o Senado fica insatisfeito com os reis etruscos. Algumas tretas. E aí, o Senado derruba o poder do último rei etrusco, Tarquínio, o soberbo. Soberbo é até um pecado capital. Soberbo é quem é arrogante. Não é arrogante. É uma pessoa que quer ter as coisas, sabe? Que é arrogante, que é rico e esbanja e não se preocupa com ninguém. Começa a república. Essa é a moedinha do Tarquínio. O último, em 519. Muito conflito. Então, você tem muito quadro, bem nesse estilo renascentista, que depois vocês vão estudar, mas que pega da antiguidade clássica. Aqui, a luta, representando o fim da monarquia. E observem que aqui está a loba com o Romulo e o Remo. E aí começa o período republicano. República, gente, é réis pública, é coisa pública. O poder não está mais numa monarquia, numa aristocracia. Quem é que tem o poder? Nesse caso, o Senado. Por que réis pública? Rés pública é o que não está centrado na mão de um poder monárquico, na mão de uma elite, que é, ou é escolhida ou passada, uma pessoa só. A república, quem vai decidir, vão ser, nesse caso, o Senado e as Assembleias e as Magistraturas. Gente, essa sigla que tem no início do nosso vídeo, que está em latim, Senatus Populensis Romanos, é o Senado e o Povo de Roma, que significa o nome oficial da República Romana, com seus louros em volta. Gente, então vamos lá. Divisão política na época da República. Senado. 300 senadores vitalizam, ou seja, até morrer. Eles eram escolhidos entre as pessoas mais velhas dos patrícolas. As Assembleias, como eu disse, reunião pública. Essa reunião pública, que, claro, mulher escravo não fazia parte, vai tomar decisões políticas. E aí você tem três tipos de Assembleias. Uma, as Centuras, que são por critérios de riquezas, que vão escolher os cargos políticos. São os magistrados maiores. Eles vão decidir se vai ter guerra, se vai ter paz, a centúria. Eles são ligados ao militarismo. As Assembleias das Tribos, que vão decidir em âmbitos menores, como as questões das tribos urbanas ou rurais. E eles vão eleger os magistrados inferiores. Além disso, o tribuno, a Assembleia da Plebe, que vai ser criada depois, que aí você tem os representantes da Plebe. Mas não nesse primeiro momento. Os magistrados, gente, depois a gente vai ver eles na nossa aula, com mais calma. Mas, olha só, eram as pessoas que tinham cargo político. O censor, que tinha um cargo maior, o censor, o cônsul. Então, cada um tem um cargo. Cuida da finança, cuida a responsabilidade de obra, de justiça. O cônsul, que é o maior, desculpa, o maior é o cônsul, ele vai presidir o Senado, ele vai liderar todo mundo. Ele não é o rei, mas ele é o representante de todo mundo. E aí, o que acontece? O poder do Senado, os patrícios. Quem ocupava os magistrados? Esses cargos políticos. Os patrícios. Importante não é vocês decorarem edis, cúnsulos, etc. Não é isso. Não é decorar. Mas entender que quem tinha o poder era os patrícios. Aqui, os magistrados eram patrícios. A maior parte dos cargos políticos ficavam com eles. E aí, senta que não vem treta. Gente, o que aconteceu? Patrício e plebeu começaram a brigar, brigar, brigar. Aquilo de só participar, plebeu, desculpa, Patrício, do exército, foi caindo, porque Roma começou a conquistar muitos territórios, com o José Vial também, e os plebeus começaram a lutar. E aí, em 499 a.C., o plebeu falaram assim, meu bem, não vão mais lutar. Não tem um direito político. A gente, a maior parte da população, luta nas guerras. Todas essas conquistas que a gente está fazendo, e aí, vocês vão, vocês que vão ficar com poder? Não. E aí, eles começam a protestar e eles conseguem ter o próprio grupo de magistrados, ou seja, de oficiais políticos, no tribuno da plebe. E aí, eles vão poder vetar as decisões dos magistrados, senadores, que eram os Patrício. É uma tentativa de você equilibrar. Nesse período também de conquista das lutas de classe entre Patrício e plebeus, começa o primeiro código que serviu escrito, que a gente usa como base, como modelo. Não é o que a gente usa é o romano, mas se inspira no romano e isso é muito importante porque antes era lei oral. Quem que ganhava? Eu falei, você falou. Quem que vale? Geralmente, sempre era o poder dos Patrício. quando você tem a lei das doze tábuas, que aí é uma lei escrita, você vai tentar acabar com essa desigualdade. Vai acabar com a desigualdade completamente? Claro que não. Mas, os Patrícios ainda tinham o seu poder e mais benefícios? Sim. Mas a lei acabava com a arbitrariedade, ou seja, com decisões que os Patrícios resolviam porque queriam. Você está escrito na lei, eles não podem tirar ideias da cachola dele. Além disso, a lei da Canulé que permitiu o casamento entre Patrício e plebeus que não era permitido até 445 anos de Cristo e a lei Licínia que acabou por escravidão por dívida e deram permissão para que os plebeus participassem no consulado. O consul que a gente viu que era quem dominava o Senado eram dois. Agora tinha que ser um Patrício e um plebeu. O primeiro consul plebeu foi o Laterano em 366. Isso aqui é um resuminho para a consulta das conquistas. Isso é muito importante, especial, que é a conquista desses plebeus. Está bem? Gente, próxima aula a gente vai falar então da expansão territorial, a gente vai continuar e a gente vai ver a treta que vai dar com os irmãos grafos. A treta começa agora, a aula que vem, é treta com treta, chama a casa de família. É muita confusão. A gente vai ver várias revoltas, revoltas escravas, revoltas esconeiras, luta por terra. O que é importante? Vocês entenderem que Roma vai se fundar primeiro com uma monarquia, depois como uma república, depois como um império. A gente está falando agora, paramos no meio da república, porque é muita coisa, tá? Então a gente respira e continua. Tá bom? Então, até a próxima aula, não se esqueçam, patrícios e plebeus, elite e pequenos camponeses vão brigar, os patrícios vão lutar pelos seus direitos e vão conseguir alguns desses, como aqui, lei das 11 tábuas e o tribunato da plebe. Bom para aprender línguas. Beijo, amo vocês, até a próxima aula. Tchau!